Música Introduza o seu código pessoal 7, 7, 4, ok Selecione Pagamento do Estado, serviços, não é isso, não é isso, tal amor Ah, está aqui, arrumata-se, é isso Selecione Perda a chadinha, não é isso, não é assim perda, não é, não é Outras opções, onde é que está? Selecione Ah, perda-me na venda, cá está aí, é isso Selecione Ok, deixa-me ver Arruba de batatas, não é cara, arruba de batatas Cebulas Ovos Não quero, não quero Ah, está aqui, porquê sim, lá vamos, vamos lá, ver aqui a carta Introduza o peso do marrão O peso Deixa eu ver, deixa eu ver 70 quilos, mais ou menos Deixa eu ver Quanto dá pelo marrão? Quanto é que é ver? Vai começar com 30 euros Deixa eu ver, 30 euros 30 euros e vai uma 30 euros e vai duas Alguém deu 40 euros 40 euros Deixa eu ver quanto é que é vendão 45 euros 45 euros e vai uma 45 euros e vai Alguém deu 47 euros 50 euros 50 euros uma 52 Vendido Ah, confirmar é isso, não é? Retiro o seu marrão É isso, não é? É isso, não é? Não é? É isso, não é? É isso, não é?